Globo recalcula a rota após bastidores de Vai na Fé serem expostos. Censura? Censura, né, pessoal? A verdade é essa, porque a gente está assistindo a novela e a gente não é bobo. Mas antes, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí, solta o dedo, me diz de que cidade você está falando. E põe grandão aí na tela, porque o assunto é Vai na Fé. Só para a gente lembrar aqui rapidamente, alguns conteúdos nós temos falado de Vai na Fé, dos cortes em Vai na Fé, especialmente dos beijos com personagens gays. Clara e Helena, Vini e também o Yuri, não é? São dois casais homoafetivos que tiveram quatro cenas ali cortadas. Passou a tesoura, não foi ao ar. Vamos lembrar um pouco dessas cenas e a gente vai comentar os bastidores, porque o clima pesou e pesou na direção da Globo e a gente vai falar sobre isso agora. Tanto que a emissora está recalculando aí a rota. Lembrando aí, Clara e Helena. Regiane Alves, a Clara. Priscila Stérriman, a Helena. Um dos beijos aí foi ao ar, num outro contexto, em uma resposta a dois machos tóxicos, debociados, e elas deram a resposta se beijando ali, embora não fosse um clima romântico. O mesmo ocorreu aí, um beijo meio que roubado, do Vini no Yuri, o Yuri Jean Paulo Campos, e o Vini, com o Tiago Sotero, um destaque desta trampa. Mas hoje, a colunista do portal Notícias da TV, a Carla Bittencourt, trouxe bastidores daquilo que a gente já vinha comentando há algum tempo. E nós falávamos aqui no canal que a Globo precisava se posicionar, a Maurício Soares, com a palavra. Tanto que a presidência da Globo e o Maurício Soares, que assumiu a vaga do Ricardo Oddington na área de entretenimento, foram citados. E o detalhe, a decisão partiu de a Maurício Soares, segundo está revelando o Notícias da TV. E o segundo detalhe que precisa ser destacado, tomada a decisão com a anuência da presidência da TV Globo, leia-se Paulo Marinho. Vamos às informações repercutir, comentar do Notícias da TV a partir de agora. Matéria da Carla Bittencourt, menos de três meses após ser promovido para comandar os estúdios Globo, no lugar de Ricardo Oddington, a Maurício Soares meteu a tesoura nas novelas da emissora. Foi dele a ordem para cortar os beijos entre Clara e Helena em Vai na Fé, para não afugentar os telespectadores mais conservadores. O novo chefão pediu ainda para o romance lésbico de terra e paixão ser discreto e até promoverá a cura gay em amor perfeito. Lembrando que esta reportagem do Notícias da TV estará no link de descrição desse vídeo e você poderá ler por completo. Seguindo aí com a apuração do Notícias da TV, olha gente, é de cair o cu da bunda, no dia dos namorados, que era para a gente estar falando o quê? De namoro, de jantar, de famoso com famoso, anônimo com anônimo, se amando, a gente esteja falando disso. Seguindo, no caso de Vai na Fé, a Mauri não quis comprar uma briga com os evangélicos, que aprovam a trama de Rosane Svartman. O diretor achou que botaram uma mulher casada, olha gente, para se envolver com sua personal trainer já era mais do que suficiente e que para exibir um beijo entre as duas seria afrontar demais um tipo de público que é abraçado pelas novelas bíblicas da Record. Pausa. Olha gente, é de caída, olha misericórdia, porque não pode, não pode ver uma mulher com outra mulher, mas pode essa mulher ser traída todo dia na novela, pode, beijo hétero, pode também, Globo, Globo. Sobrou até para a Record, que tem as críticas dela na dramaturgia, a gente já sabe, mas com a Record a gente já sabe como é. Com a Globo a gente agora está conhecendo essa nova Globo aí. E aí o detalhe que muita gente acabou aí nas redes sociais, lembrando, é que no Rio2C, que aconteceu esse ano, a Globo esteve divulgando a sua programação ao mercado publicitário e trouxe esse, olha só, com logomarca e tudo aí da emissora. Católicos deixam de ser maioria da população em 2022, mais de um terço dos brasileiros são evangélicos e em 10 anos serão maioria. Ou seja, casa muito com aquilo que o próprio Gabriel Wacker já tinha contado no Notícias da TV no mês passado, agora a Carla Bittencourt está contando agora, não é? Cortaram os beijos para não desagradar o público evangélico que assiste Vai Na Fé. Lamentável, né? Lamentável. E de verdade, se tem algum evangélico ou qualquer outra pessoa de qualquer religião que fique incomodada por um selinho, de verdade, a gente procura tratamento que precisa. Precisa. É um selinho só, gente. E tem tanta coisa, inclusive a possibilidade de não assistir quando quiser, de trocar o canal rapidinho e voltar. Mas mesmo assim, gente, procura tratamento, porque eu acho que é a melhor solução no dia de hoje, como 12 de janeiro, aliás, 12 de junho de 2023, a gente falar sobre isso. Seguindo ainda aí com outros destaques da matéria, lembrando que está aqui no link, é claro que as decisões como essas não são tomadas de forma unilateral. Pausa. Então, ela não coloca só na conta do Amaury, porque ele, segundo a Carla Bittencourt, teve o aval de Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo. Já entre a equipe do Todo-Poderoso, vejam só que tem integrantes gays, lésbicas, entre outros identificados com a cultura queer, o constrangimento é total, uma vez que não há concordância com as atitudes do patrão. Além do apelido carinhoso, sim, gente, rola um apelido carinhoso aí, segundo a matéria está contando, que o apelido lá na dramaturgia da Globo do Amaury é de bispa, por conta de uma alusão de bispos que costumam tomar conta de novelas. Vejam só a situação que chegou. Seguindo aí, seus funcionários tratam suas decisões como censura. Está nítido que o clima na Globo não é bom entre a classe artística e entre a Maurício Soares, que vai precisar aí entender qual o melhor caminho para lidar com isso. Porque, de fato, uma emissora que tem tantos representantes que lutam a favor da causa LGBT e uma classe artística que odeia esse tipo de censura, que quer ser livre, é um desafio que ele vai precisar. Não dá para servir a dois deuses, então ele vai precisar ali se aprumar para resolver essa pendência. Começa mal, na minha opinião, a Maurício Soares. Aliás, inclusive o encontro, depois que Fátima Bernardi saiu, pouco também tem trazido esse tipo de conteúdo, diga-se de passagem, conteúdo inclusivo em pautas LGBTs. E aí, como a própria Carla Bittencourt trouxe, vão acontecer mudanças também em outras novelas. Mara e Menar em Terra e Paixão será maneirado. Maneirado o romance das duas personagens. A gente já tem visto aí na trama do Valcer Carrasco, que pintou um clima. E o mesmo, gente, vai acontecer em Amor Perfeito com Érico e Verônica. Érico e Verônica. Érico, que é gay, tem vergonha de ser gay, tem medo de assumir sua sexualidade, mas ele vai ter uma espécie de cura gay e se relacionar com a Verônica. Será que vai ser até o fim da novela, gente? É de se espantar. Não é mesmo? É isso. A minha opinião a respeito de tudo isso, gente, é que, olha, de verdade, eu já falei em outros vídeos, não quero ser repetitivo, mas em pleno 2023, a gente falar sobre isso, não tem condição, gente, não tem mesmo. Bom, a Globo se posicionou. E, é claro, a gente dá o lado aqui da emissora, né? Vamos aqui juntos comentar. Procurada pelo Notícias da TV, a Globo se limita a explicar que alterações das histórias são comuns, sem dar mais destaque sobre interferência direta de Amaury Soares nas mudanças recentes. Então, pausa. Ela não coloca na conta da Amaury, mas também não nega. Vamos lá. Primeiro parênteses aí, primeiras aspas, né? Toda novela está sujeita a ajustes, uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo. Faz parte do processo, como já vivenciamos inúmeras vezes. Justifica a emissora através da assessoria de imprensa. No caso de Vai na Fé, a Globo diz o seguinte, assim como acontece com tantos outros personagens, a trama de Clara e Helena segue evoluindo como previsto. Olha! Como previsto, gente. Cortou aquilo tudo, passou a tesoura, mas está como previsto. O previsto era cortar? Aham, segue. O envolvimento de ambas, o momento de conflitos e dúvidas, até a descoberta do amor. Em breve, Clara, já separada, se sentirá livre para assumir sua relação com a Helena. Fecha aspas. Críticas, críticas e críticas à TV Globo. Não são poucas, não. Está tomada de críticas aí hoje nas redes sociais. Mas é essa decisão da Globo em censurar os beijos em Vai na Fé. E aí o que aconteceu? Horas depois, avalanche, caos, reclamações nas redes sociais. Patrícia Cogutti, que tinha contado que era o cuidado maior que estava tendo lá, embora a verdade seja dita. A Patrícia Cogutti deu uma nota zero para Vai na Fé, porque o beijo das duas aí não saía de Clara e Helena. A Patrícia Cogutti trouxe a informação do Jornal Globo, lá de dentro da Globo, contando que vai sair o beijo gay de Clara e Helena. Certo? Vão gravar hoje a cena e deve ir ao ar no dia 21. Tá, gente? Essa é a primeira previsão. Mas a própria Patrícia Cogutti disse que é nos próximos dias. Não tem um dia cravado aí, não. Mas, segundo se comenta, 21 de junho é quando deve acontecer aí esse beijo de Clara e Helena. O que me chama a atenção é que dia 21 é quarta-feira, não é? Eu não sei se tem futebol semana que vem, né? Mas quarta-feira a novela vai no horário, que é aquele dia que o pessoal perde. Muitos gente perde a novela porque esquece do horário. Mas, enfim. Mas, para mim, ainda faltam mais coisas, não é? É claro que essa decisão de gravar o beijo não foi coincidência. Isso tudo foi tomado por conta das críticas que aconteceram. Já vinham acontecendo nos últimos dias e que agora só coroou. Agora, eu quero ver se isso vai ser só uma tentativa de estancar as críticas, estancar a opinião pública que vem criticando essa decisão ou se é uma retomada. E a gente vai ficar de olho nisso, porque não tem só Clara e Helena, tem Yuri e Vini também aí para a Globo resolver a vida dela nesse caso aí. Enfim, lamentável que a Globo tenha retrocedido, porque além de censura, a gente está retrocedendo. Passou ali rapidinho, vocês viram? A gente já comentou aqui diversos casos aí envolvendo a causa LGBT que perdeu espaço aí na Globo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante a sua participação, tá certo? Eu estou te esperando aqui no próximo conteúdo. Deixa a sua opinião e é claro, eu conto com o seu respeito e com a sua análise. Eu te conto na próxima. Fique ligado. Até mais, galera. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.